A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vamos ver! Vamos lá! Ok! Estamos juntos! Leitura! Leitura! Meus aqui! Vamos lá! Duda! Meus! E aí? Como é que vai? Como é que vai? Aqui você vai. É um bom choque! É um bom choque! Obrigado! Congratulation! Eu vou fazer o meu nome da minha mãe. Você vai me fazer isso! Congratulation! Congratulation! Não, 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 não. Maravilha. Maravilha. Olá, Maravilha. Olá, Maravilha. Customiza e-messão. Estamos tendo muito a caralho. Bom, eu não tenho estacoalho aqui. Desculpe, na chegada da qualidade do quebra. Você tem a família, velho que você diz. Do que se senti em Fahren em minha vida. Também meus pilotos estão aqui para agora. Mais esta é a minha oportunidade. Eu tenho que você não ouvi fazer essa sua maldade. Você está. Amém? Amém. Sim, eu estou aqui. Como é? Ah, eu estou aqui. Você sabe que eu estou falando. Entes. Eu vou te dar um cara. Eu vou te dar uma foto. Oh, meu irmão? Eu gostaria de muito. Eu estou fazendo o cara. Eu estou fazendo um cara para você. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.